Olá, eu sou Margarete Libardi e estou começando mais um programa 15 minutos de fama. Hoje eu trago uma atriz com muito sucesso, poderosa. Ela faz curta-metragem, teatro, dublagem, apresentação de TV e muito mais. Desde 2004 vem sendo recordista de comerciais. Só esse ano já fez vários, do Black Day, das Tintas Coral. E aí ela vai contar que no programa tudo o que ela está fazendo tem um projeto de teatro na escola. Então, assim, só coisa boa. Eu vou até perguntar para ela o segredo de tanto sucesso. Porque muito ator acaba não conseguindo trabalhar somente como ator. E ela, poderosa, como eu já falei, consegue. Eu estou aqui com Gisele Sacon e Alan, diretor teatral, que está no mesmo projeto de escola com ela, que dirige o projeto. Então, assim, sejam muito bem-vindos, queridíssimos. Quem está assistindo o programa aqui, já sabe, toda semana eu estou ganhando um presente. Eu convidei a Gisele e ganhei o Alan. É verdade. Então, assim, isso tem acontecido direto. Isso é ótimo, né? E é maravilhoso. Então, assim, eu quero saber bastante coisa de você, sobre a carreira, sobre todos esses pontos que eu toquei. Que é o cinema, que eu sei que você está fazendo aí, que já está gravando. Já. E depois a gente vai falar, o Alan vai contar sobre o projeto escola, que eu quero saber também. Que já bati um papo com ele ali no camarim. Já sei que tem um trabalho importantíssimo, maravilhoso. É só gente boa que passa aqui no 15 Minutos de Fama. Se não for bom, eu não aceito o presente. É por aí. Me conta, Gia. Começou com 17 anos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Ah, eu estou amando, né? Além de uma ótima atriz e apresentadora, é uma amiga minha. Uma delícia. Então, muito obrigada mesmo. Graças a Deus, deu certo para a gente estar aqui hoje. Na realidade, comecei, sim, aos 17 anos, na escola. E na minha escola tinha aquela festa junina, e depois vinha a festa do Dia dos Pais, e assim, as comemorações. E a diretora passava de sala em sala para perguntar quem gostaria de fazer um grupo de música. E se apresentar em todos os eventos que tivesse. E aí, como eu sempre fui, bem comunicativa e tudo mais, tudo eu falava, eu! Eu levantava a mão. Eu já estava no sangue, né? Essa coisa ia ter que ser atriz de qualquer jeito. E aí a gente montou um grupo lá na sala de aula, e eu comecei a interpretar a Paula Toller, do Kid de Abelha, na época. Eu vi isso no release, achei incrível. Foi maravilhoso. E você cantou? Não. Só interpretou a Paula e fez dublagem? É, dublagem, perdão. Isso, dublagem. Legal. Até porque eu não tenho voz para cantar. Tem sim, mas todo mundo pode cantar. Não, mas aí teria que ter um preparo e tudo mais, na época não tinha, né? E eu era adolescente, nem ia correr atrás de canto. Mas, com certeza, deve ter mandado bem. A interpretação foi maravilhosa. Você não pensava nisso antes? Então, na realidade, eu sempre fui cômica no sentido de eu pegava as roupas da minha mãe, as roupas da minha avó, ia para a frente do espelho e imitava como elas faziam, o jeito de andar, os gestos, o sorriso, o olhar. Então, eu já vinha já. E depois mostrava isso na sala para eles? Eu mostrava, mostrava. Todo mundo batia a palma, era a hora que eu mais gostava. Artista sem público, tudo sem graça, só o espelho não dá. É verdade, eu aprontei muito. Quando era mais nova, aos 12, 13 anos, eu já comecei a sentir isso na veia. Aí, quando foi aos 17, tive essa oportunidade, depois, com 17 anos, fez esse espetáculo. Daí você já se matriculou em seguida? Na realidade, quando eu comecei a ver que realmente eu dava para essa área da publicidade, eu fui e fiz umas fotos. E aí, eu comecei a levar em algumas agências. Aí, foi onde eu comecei a fazer vários trabalhos com publicidade. Como atriz, não. Eu fui fazer bem depois. Como modelo primeiro, sem fala. Isso, trabalhei um bom tempo como modelo, tirando fotos e campanhas. Você pode falar a sua altura? Ai, que coisa boa. Não? O meu cingo. Olha que legal. Não, eu acho maravilhoso. Sabe por quê, Gi? Eu tenho um pouquinho a mais que você. E as pessoas ainda falam, né? Nossa, como você é alta. É tudo enganação. Porque, na verdade, acho que eu sou meio longilínea. Mas eu não tenho 1,80m. Mas na foto engana bem. Então, assim, é legal porque o nosso público também é formado por aspirantes à carreira. Tem muito artista que vê a gente. E pessoas que querem ser como a gente. Então, eu acho muito legal mostrar essas exceções que as pessoas ficam, ai, choram. Tem menina que fica deprê porque a mãe não é alta, porque o pai não é alto. Que aí ficam com raiva. Acreditem. Não, não tem. Elas têm raiva porque o pai não é tão alto. Então, ela não vai crescer muito. Não vai conseguir entrar em uma agência de modelos internacionais. Então, isso é maravilhoso. Porque a Gi é um exemplo de sucesso com essa altura. Eu fiz vários desfiles mesmo com essa altura que eu tenho. Até para cabelo. Como eu tinha o cabelo comprido na época, enrolado, chamava muito a atenção. E esses olhos, não é verdade? E aí eu acabava pegando muito desfile para roupa e tudo mais. Depois eu vou pedir para a Andréia, minha diretora, dar uma focalizada bem nos olhos da Gi. Para as pessoas entenderem um pouco. Eu pesquiso muito esse mercado como escritora, como consultora de marketing para artista e tal. E é interessante. Eu acho que é o teu rosto, o ângulo. O ângulo. Eu não entendo muito disso. É, mais sequinho. O nariz que funciona na câmera. Se for um nariz muito largo, acaba não sendo esteticamente bom. E a publicidade é muito enjoada com isso. Exige demais. Ah, publicidade não. Ou os publicitários, que eu também sou, mas eles lá que aprovam, eles são enjoados com essa questão de... Ah, o rosto é mais cheinho, acaba não funcionando bem na TV, no vídeo. Para o teatro está tudo liberado. A gente pode ser do jeito que quiser. Mas publicidade, TV é bem mais complicado. Então, assim, não é bem uma sorte. A sorte de você ter essa configuração, esse corpo e esse rosto. Ah, eu devo à minha mãe, linda. E meu pai. Olha, parabéns para ela. Mas, assim, é que a publicidade te acolheu por causa disso. Não é um milagre, não é muita coisa. É muito por esse tipo de rosto que funciona para a publicidade, que você tem a sorte de ter nascido numa época em que as pessoas gostam desse rosto, que, de repente, século passado, poderiam não gostar e daqui a um tempo podem não gostar. Mas é isso que vai fazer também. E o talento, claro. Ah, obrigada. Aí, depois disso, você começou a se empenhar para ser atriz, na verdade. Na realidade, o que aconteceu? Depois de um bom tempo, eu fui procurar a faculdade de artes cênicas. Ah, tá. Inclusive, é até bom deixar bem claro aqui. Todo mundo pensa que vida de atriz, atora, ator, não é nada fácil, gente. E eu tive um momento bem difícil, porque eu não tive apoio dos meus pais na época. E aí, eu tive que fazer uma faculdade de administração primeiro. Ah, sim. Porque meu pai achava que artes cênicas... Eu fiz de cências contadas. Eu me formei, só que não era o que eu queria, sabe? É a mesma coisa para mim. A gente se sente infeliz e falta alguma coisa. E aí, eu fui procurar artes cênicas. Foi onde eu fiz cursos variados em várias escolas de artes cênicas e tudo mais. Me formei e aí comecei, tirei meu DRT e comecei a fazer trabalho como atriz em teatro. Aí, veio assim, derrubando a concorrência. Foi, graças a Deus. Eu não tenho o que reclamar, porque depois disso eu trabalhei bastante. Muito bom. Ah, boas escolas, não é? Você passou pelo Wolf Maia. Wolf Maia. Fátima Toledo. Fátima Toledo. Fortíssima no cinema. Quem me ajudou muito, que eu indico para a galera iniciante, foi um curso de teatro amador, que é a companhia Cia Clavan de teatro. Me ajudou pra caramba. Você também é ator. Alô? Também. Ah, tá. Na verdade, eu comecei como bailarino. Olha só. Eu estudei balé durante... É a postura, né? É a elegância. Não é ator também. Eu estudei balé durante nove anos. Aí, eu fui para a Europa, estudei um pouquinho lá. Que bacana. E aí, eu voltei. Aí, eu me formei em teatro pela Escola Maconêmer de Teatro. Comecei a atuar. E não parei mais também. Aí, eu virei diretor, coreógrafo. Trabalhei com parques e eventos durante 15 anos. E sempre administrando a vida pessoal, o plano B de carreira e o balé e o teatro. Então, isso ajuda as pessoas a abrirem um pouco a cabeça e caçar as oportunidades. Exatamente. Eu morei um tempo em Brasília. Lá tem o Teatro Dulcina, a faculdade. E lá falavam muito isso, né? Que o ator aprende a se virar. Ele nunca vai ficar desempregado. Até porque a gente acha que sabe fazer um monte de coisa. Como tem que encarnar o médico, tem que encarnar o padeiro e tal. Tá aí o improviso, né? Os desafios aparecem. Tem que encarnar. Não finge que sabe fazer alguma coisa, né? É verdade. Começa a ter essa impressão, assim. Mas se vira mesmo, né? Não fica aquela pessoa empacada. Uma demanda importante. Ah, meu Deus, perdi meu emprego. O que eu faço na vida? Não, a gente sempre vai ter uma criatividade, que é o que você trabalha. É, usar a criatividade. A gente chega nesse ponto aí. Muito legal, gente. Quais foram os comerciais só desse ano, para contar para eles? Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou lembrar. Ah, esse que eu falei, o Lack Day, o Canal Fox. O Lack Day eu acabei de gravar, ainda não foi liberado, mas provavelmente vai estar aí na TV. Gravei um comercial também, tapeçaria Caiova, que é lá para Santos, não passa aqui em São Paulo, é só na cidade de Santos. Gravei um comercial também para o Canal Fox, específico mesmo para o Canal Fox, para a série CSI. Muito bom. Foi muito legal. É uma sátira, na realidade, é uma sátira que eles fizeram com todas as séries que tem no Canal Fox. E o que mais? Em todas você vai aparecer bastante? Creio que sim. Porque a gente nunca sabe, né? É verdade, tem edição. É verdade. A gente grava horas e horas, mas a gente nunca sabe depois na edição. Mas para quem não conhece a Gisele, fique de olho nesse rosto, que daqui a pouco vai falando Nossa, a Margarete entrevistou essa atriz e tal, e de repente aparece. Minha diretora falou isso hoje, né? Eu entrevistei uma top model, o Mirim, a Giovana Padalino. Ela é linda, ela é uma princesa, assim. E ela é top. Top. Tem seguidores no Instagram, tem fã clube. Que legal. E aí a minha diretora foi agora num shopping e estava lá uma foto gigante dela. Porque ela trabalha bastante. Aí você relaciona, né? Nossa, a menina foi no estúdio e tal. É muito bacana isso. Cinema. Cinema, eu estou com três projetos. Dois ainda não gravei. Recebi o convite há pouco tempo. Do Rod Yasbeck, que é um cineasta. São duas séries também. É Caim e Roleta Russa. Ainda não sei personagem. Ainda está bem no início, o estudo, né? Isso, está bem no início. Com certeza só o ano que vem. E o que já está rodando. E o que já está gravando é a série para TV, que é a Rap. Inclusive, a galera deve estar todo mundo ao vivo assistindo. Olha, um beijo, gente. Do coração, muito obrigada por tudo. Foram ótimos dias junto com a galera de gravação, produção. E, assim, foi um carinho muito legal. Eles me receberam de braços abertos. Eu não sei nem o que falar. A gente teve uns dias de gravações bem tensos. A locação, né? Sim. Conta para o público. Na realidade, a minha parte, que eu gravei, são cenas pesadas. Por quê? Vou te contar mais ou menos a sinopse. A direção é do Alessandro Brás. A minha personagem é Denise. É uma professora de ensino médio, de escola pública. E o Roberto, que é o meu marido, ele é um técnico administrativo que, ao se ver desempregado, eu dou um conselho para ele de prestar concurso público, porque tem estabilidade e tudo mais. E o casal tem um filho. Aí, de repente, ele vai e presta concurso público para várias áreas. E aquele menos que iria passar, que é a polícia militar, ele acaba passando. Então, aí, depois, eu acabo aconselhando ele a trabalhar na polícia militar, por causa das condições financeiras. E aí, depois, acaba surgindo a notícia de uma doença, que é o câncer do filho. Então, é uma história bem complexa, é um drama. Tem fotos para mostrar? Já podemos mostrar agora, Andréia? Então, tá. Enquanto a gente vai falando aqui, vamos... É, bem legal. Inclusive, essa arte foi maravilhosa. Que eu fiquei curiosa. Então, é um código. É um código. Tá, muito interessante. É um código que os policiais usam como se fosse um comando ali. Entendi. É bem legal. Tem várias outras fotos. Aí, é você já modelo poderosa. Isso daí, recebi um convite, que é para fazer uma moda praia, da coleção 2015, da loja Porto A. Foi moda praia e também moda lingerie. Lingerie. Que também vai ter aí para o público ver. Maravilhosa. Foi muito legal. Tudo muito lindo, né? A produção bonita. Sim. E vai passar aí no monitor para o pessoal ver. Bem bacana. É recente esse trabalho, né? É recente. E a rap foi gravada na Rocinha. Tá sendo gravada a maioria das cenas dentro da Rocinha. Aí você vai para o Rio de Janeiro sempre. Vou para o Rio sempre. Mês que vem eu já estou lá de volta para gravar outras cenas. E foi tranquilo. Quer dizer, você falou que foi tenso, mas... Não, tem só cenas, né? É, tenso foram as cenas. Mas foi super tranquilo. A comunidade da Rocinha, gente, está de parabéns. Adorei. Eu não conhecia a comunidade da Rocinha. Nunca tinha entrado. Aliás, não conhecia nem o Rio direito. Porque as duas vezes que eu fui, foi fazer trabalho e voltar. Não acredito. Eu sou carioca. É, então. Mas, gente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Foi tudo de bom. Adorei gravar. Aí tem... Olha, a gente tem um tempo tão curtinho. O Alan ainda tem que falar. Olha aí outra foto. Vai passando e a gente vai falando. Só falando agora, além da série, eu tenho esse projeto escola que eu fiz questão de trazer o Alan Moraes, que é o diretor e é o dono do projeto. Ele vai explicar. É um projeto escola bem legal e interessante. Qual é o nome do projeto, Alan? O programa, ele se chama POC. P-O-C-C, que é Programa de Orientação de Carreiras da Criatividade. Ele surgiu em 2002 com o intuito de esclarecer profissões, além das que ele já recebe muita informação, que é de direito, medicina, engenharia, etc. Então, a gente fala sobre design, fala sobre moda, fala sobre teatro, fala sobre audiovisual, arquitetura, de um outro olhar. Abrindo a mente do jovem. Então, esse programa surgiu. São 130 colégios no estado de São Paulo que recebem o programa e mais de 15 mil jovens que já foram impactados. Nossa, bom demais. É uma trajetória de sucesso, sim. Foi muito legal. Desde que no meio do caminho surge uma oportunidade, eu junto com o ator também e o diretor Eduardo Moreno, sentamos e falamos, vamos transformar isso em uma forma mais lúdica. E aí surge o espetáculo que se chama Pra Que Estudar? Que a gente discute exatamente qual a relação do colégio para a vida do adolescente naquele momento. E como que ele pode decidir sobre a carreira? Vocês estavam falando sobre as profissões, as carreiras. Olha um desafio aqui. Daria para você responder, para que estudar? Dá. Em duas linhas? Duas linhas. Dá para. Nós devemos resolver novos e velhos problemas. Quando a gente encara que a escola é um centro de treinamento para a vida, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente aprende, uma hora vai ser aplicado. Hoje o adolescente não consegue ver a importância de aplicar química na vida dele, de física. Eu vou até te interromper, porque a gente já falou aqui, eu me formei em ciências contábeis, que muita gente não sabe, está escrito na orelha do meu livro, mas acho que ninguém nem presta muita atenção, porque eu sou muito forte na comunicação e na arte. A Gi falando que fez administração. E você vê... Eu sou formada em marketing, em balé. Eu também, publicidade, jornalismo, fiz três faculdades. A gente acaba usando sim. Sim. Por incrível que pareça. Por exemplo, tem artista que não sabe fazer um projeto de palestra, não sabe quanto cobrar. A contabilidade me ajudou a ter a cabeça de empresária. Mesmo quando eu começar a fazer show, for cantar e tudo, vai me facilitar a vida para fazer os projetos, para montar preços, fazer orçamento. Isso é fácil para mim. O espetáculo vem discutir isso. O espetáculo discute justamente isso. Tudo que você aprende, você vai fazer a conexão disso uma hora ou outra. Então, eu fui aprender, eu fui melhorar as minhas aulas, as minhas notas de matemática e física, por exemplo, quando eu comecei a fazer balé. Então, no balé é pura física. O ângulo da pirueta, o impulso do salto. E a música é pura matemática. Então, quando você começa a entender isso, você aplica para a sua vida e aí você tem um raciocínio melhor. Então, o espetáculo traz essa reflexão. É um espetáculo que é apresentado hoje nos colégios. Então, em qualquer espaço, desde uma sala de aula até um auditório. Eu tenho um elenco que é fantástico. O Eduardo Morena atua também. Tem a Gisele Sacon, o Márcio Marinello. E é tudo feito ao vivo. A trilha sonora é feita ao vivo. E você não me trouxe esses presentes. Pois é. Vamos marcar e vou trazer o elenco. A gente fala só do espetáculo. São artistas incríveis. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que eu acho bem bacana. O teatro tem várias funções. Você pode ir lá ver uma peça somente para se divertir, dar muita risada e ir embora para casa. Ou para um drama e tal. Mas tem também essa função de você modificar a mente de uma pessoa e na formação. Porque, no caso de vocês, está tendo para adolescente. No próprio espetáculo, a gente fala que o teatro sensibiliza. Então, quando você tem parâmetros de aprendizagem, através da sensibilidade, tem experiências de acessibilidade durante o espetáculo. O espetáculo é interativo. Então, a gente escolhe algumas pessoas da plateia para fazer alguns personagens ao vivo, de improviso. Então, quando eles percebem que tudo está acontecendo e tudo não depende do outro, quais são as oportunidades que tem ali, eu preciso improvisar, eu posso improvisar, não posso, tenho que respeitar o outro. Tudo isso no final do espetáculo. O espetáculo tem 50 minutos. No final do espetáculo, eu chamo o elenco e todos aqueles que participaram para discutir sobre aquela experiência. Então, tem um bate-papo depois do espetáculo. Enfim, os coordenadores têm ficado enlouquecidos. A gente tem recebido ótimas elogios. Os alunos adoram. Aprovação, nota 10. Nós estreamos, semana retrasada, então já temos um feedback super positivo. E agora a gente quer chegar ao sul de Minas, vai avançar um pouquinho para o interior de São Paulo, um pouco mais. Muito legal, a gente vai continuar falando. Só vou dar umas dicas, pode ser agora, Andréia? Então, tem as fotos, Janaína, para passar? Ah, o assunto de modelo, que é o meu site, que eu dirijo, que já vai fazer 13 anos em dezembro, gente. É um site super com alta credibilidade, tanto na parte de moda, arte e beleza. Falamos disso, de teatro, de show, de maquiagem e tudo mais. Então, assim, os cursos preparatórios, os grandes parceiros nessa área, as boas escolas de teatro, as boas escolas professores de modelo, etiqueta social, tudo você encontra lá no site e muita notícia sobre o mercado. Então, assim, às vezes a peça de vocês a gente pode colocar no site, o filme da Gisele, e muito mais coisa boa, boa mesmo. O que não é bom não entra no assunto de modelo. Aí, o livro Estrelinhas, Como Colocar Crianças na Carreira Artística, da editora Matrix, que eu escrevi, lancei em 2013, encontrado em qualquer livraria online e livrarias físicas. Às vezes não encontra na livraria física, só encomendar que eles mandam para você. E, pela internet é muito fácil. Dá para comprar direto também pelo assuntodemodelo.com.br. Aí vai autografado pelo correio, eu já autografo e a gente manda. O Profissão Modelo em Busca da Fama é da editora Senac. É um livro que já foi lançado há mais anos, mas ele vende até hoje. É um livro maravilhoso, com mais de 400 páginas, muito conteúdo. Muda a sua vida, na verdade. Da mesma forma, você encontra livraria física, livraria online, também em site dos Estados Unidos e site de Portugal. Então, dá para comprar em vários lugares facilmente, também pelo assunto de modelo. Eu quero falar do coral da USP. A gente vai se apresentar, eu sou mestre soprano do coral. E a gente vai se apresentar nesse lugar lindo. O Salão Nobre da Beneficência Portuguesa, que fica em São Paulo. A gente já se apresentou lá esse ano. E agora é aniversário da Beneficência Portuguesa, a gente vai cantar. E também o coral da USP apoia o projeto Outubro Rosa. Então, é gratuita a entrada. Mas quem quiser dar uma ajuda, no caso das mulheres com câncer e que passaram por quimioterapia, eles pedem, ah, pode levar um lenço, pode levar maquiagem para elas se sentirem mais bonitas, para aquela questão da autoestima mesmo. Então, é um trabalho lindo, o coral é maravilhoso. A gente ensaia intensamente para que vocês possam assistir um concerto maravilhoso. O regente é André Juarez, incrível. Tem o site dele, André Juarez, com Z. E, assim, é tão bonito e emocionante porque ele nasceu lá na Beneficência Portuguesa. Então, assim, é um dos concertos mais bonitos que a gente faz, porque tem toda essa história para ele também. E as músicas, Raul Seixas e outros rock. É um coral moderninho, diferente. Que gostoso, né? Todo mundo pensa naquele coral, assim, muito tradicional, mas é rock que a gente canta e é muito lindo. Então, assim, dos recadinhos são esses. É tudo de bom. Passem pelo assunto de modelo que vocês vão encontrar tudo que eu falei aqui. E para saber mais sobre o coral, a apresentação de domingo... Ah, eu falei. Dia 3 do 10, sábado. Frisando, 3 do 10, sábado, 16h30. Mas aí, para ver mais informações, é só passar no Facebook oficial do site Assunto de Modelo, que vai encontrar tudinho, endereço e tudo mais. E vamos voltar aqui, que já está acabando. Passa tão rápido, né? Aí a Andréia que vai falar assim, não, agora acaba. Enquanto ela não fala, a gente vai conversando aqui. Falta pouco, Andréia? E está bom. Olha quanto tempo a gente ainda tem. Está maravilhoso. Então, olha, vocês fiquem à vontade. O Alan pode contar mais um pouquinho aí do projeto? Então, esse projeto a gente está pensando no ano que vem ampliar para outras capitais até. Então, estou indo para Salvador. Aliás, o pessoal de Salvador que estiver assistindo, tem palestras acontecendo em Salvador em novembro, na segunda semana de novembro. Para qualquer público, quem pode assistir? As palestras são direcionadas a ensino médio, porque a gente fala sobre carreiras para o ensino médio. Mas os pais adoram. Então, é uma série de palestras. São quatro palestras. São jovens que estão indecisos, que ainda não sabem qual a carreira para fazer vestibular. Então, são quatro palestras. São três palestras para jovens e uma palestra para pais e educadores. Uma das palestras eu fiz até a abertura de um evento da Unesco aqui no Brasil, junto com o Augusto Cury, que eu estava te contando. E foi muito bom que a gente falou sobre criatividade na educação. Então, eu estou indo para a Americana, dia 7 também, o pessoal de Americana. Lá eu vou fazer uma palestra também para a diretora de ensino de Americana. Então, tudo isso faz parte do programa de orientação de carreiras. E o espetáculo vem a somar a essas palestras. Então, o espetáculo tem que ser reservado, tem uma data para reservar. Então, quem quiser, não sei se posso passar já o e-mail. Pode, pode sim. Mas é poc, p-o-c-c, poc com dois c's, ponto alanmoraes, a-l-a-n, um l só, arroba gmail.com, você faz a reserva do espetáculo para levar para o seu colégio. Então, fica aí o convite para quem quiser receber o espetáculo Para Que Estudar e discutir sobre carreiras da criatividade com esse elenco que, vou te contar, está sendo um sucesso. Um elenco de peso, né, gente? É a diretora que é ótima. É, rasgando cedo. Muito bom. E você, de quais são os seus contatos? Então, na realidade, antes de passar os contatos, eu queria agradecer meus apoiadores, que é a loja Make Wishes, a clínica de estética Maria Beleza, que eles cuidam de mim, assim, com muito carinho. E a ateliê.chique, que é joias e semi-joias. Legal. Beijo. Galera, muito obrigada pelo apoio, viu? Então, os meus contatos estão todos no Face, que é Gisele Sacon. O Sacon é S-A-C-C-O-N. Lá vocês encontram todos os meus trabalhos, tem a fanpage também. E o Instagram, arroba Gisele Sacon, tudo junto, oficial. Gisele Sacon, oficial. Muito bom. Facilmente te encontra, também encontra no meu site, não sei se você viu, mas ficou na primeira página do site. É verdade, é verdade. Falando sobre o programa, o que você estaria sendo entrevistada. Então, a gente que trabalha com arte tem que estar disponível, com facilidade para sermos encontrados. Se alguém quer entrar em contato com você, contratar, participar da palestra também. Porque, às vezes, as pessoas dificultam. Eu vou fechar o meu Face, eu vou me esconder. E a gente, na comunicação e na arte, não tem isso. Nós estamos aí para isso. Para mostrar algo, para aparecer, passar mensagem. Não é aparecer por ego. É aparecer porque a gente tem um objetivo. Eu falo assim, qualquer foto que eu posto no meu Face, ela é pensada. Antes, eu falo por que eu vou postar isso aqui. Não é aleatório. É emotivo. Então, isso é muito legal, porque eu vejo pessoas que falam que eu deletei o meu Face porque eu tive problemas. Mas, provavelmente, teve problemas porque deu abertura, às vezes, ou não pensou antes de postar. Porque você pode usar a seu favor ou pode te prejudicar, de acordo com o que posta. Deixa eu contar uma coisa que é interessante também. Na venda do espetáculo, parte dessa verba, nós fazemos a contribuição social também. Então, parte dessa verba da venda vai para uma ONG chamada Rec Brasil, no qual eu sou presidente, que trabalha com jovens, capacitando jovens para os setores da economia criativa. Então, também, o espetáculo cumpre com essa parte social, de falar sobre a comunicação. Tudo isso que você falou está envolvido para a gente formar pessoas de bom caráter hoje no passado. Eu faço essa consultoria de marketing artístico, desde o iniciante até uma pessoa como vocês, que, ah, eu quero subir mais um degrau. Aí vem assessoria de imprensa, vem outras coisas para somar. Então, eu comento muito sobre isso. Às vezes, a menina é novinha, mas, no momento que ela começa a trabalhar, ela já é uma profissional. Tem 14 anos. Quer ser modelo, já se comporte como profissional. Então, não vai ficar, ah, eu quero matar minha mãe, estou deprê hoje, não sei o quê. Isso não vai ficar bem assim na pita. Então, eu ensino bastante isso, que tem a ver com o teu trabalho, esse de monitorar, de orientar, para que a gente forme, ajude pelo menos um pouquinho a formar pessoas melhores e mais bem-sucedidas. Acho que cada um quiser um pouco, o mundo vai ficar bem melhor. É, muito legal. Gente, eu estou tão feliz, porque não foi fácil, não foi fácil, foi prazer agir aqui toda hora. Ah, irmã, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso. Falei, nossa, a gente está ficando metida. Ah, não, não. De maneira... Agenda, agenda. Agenda mesmo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bom mesmo. Deixa uma mensagem para o público, só para finalizar. Eu queria deixar a seguinte mensagem. Eu acho que faça aquilo que você goste, siga o seu coração. As barreiras vão surgir. Os problemas, mas você só consegue evoluir quando você encara esse problema de frente e tem coragem. Então, nada é fácil. Tudo que vem fácil, também desconfie. Mas faça aquilo que você goste, siga o seu coração. É isso que eu, durante toda essa carreira, quase 20 anos de carreira aí, a gente vai trabalhando com as pessoas e agora com os jovens, nós precisamos formar um futuro melhor. Interessa-me o futuro, porque é nele que eu vou passar o resto da minha vida. Ai, que lindo. Eu falo muito isso, né? Meu trabalho está completamente ligado a essa forma de orientar. Amar o que você faz, fazer o que você ama. Se não está... Se está na padaria e quer ser ator, vamos tentar ir lá para o caminho que você quer. Não tem outra regra, tem que fazer com amor. Eu tenho uma frase que a gente fala lá na peça, que é muito importante. Uma delas é do Sócrates, filósofo Sócrates, que ele diz, uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. É maravilhoso também. É realista, na verdade, assim, tem as pedrinhas no meio do caminho. Mas aí faz bem ter essas pedras no caminho, que aí você vai se sentir mais forte para ultrapassar. Às vezes elas não são tão legais. Junte as pedras no caminho e faça um castelo no final. É, com certeza. Maiores, assim, mas elas dão força. Se a gente tem a força e esse amor pelo que está fazendo, a gente supera. E as pedras vão para o outro lado e o caminho se abre. Porque os problemas fazem parte da nossa evolução. É, com certeza. É encarar isso. Não que seja delicioso, que eles existam, mas eles fazem parte e nos fortalecem. Se a gente não se deixar derrubar por eles, tem que encontrar o caminho. Eu brinco sempre quando o pessoal que vai assistir espetáculo, assim, Ah, eu estou com um problema. Bom, para isso você precisa se preparar. Então, vai estudar. Aí você fala, para que estudar? Para resolver o problema. Muito bom. Gente, adorei. Muito obrigada. Agora eu vou me despedir do nosso público. Espero que tenha muitos amigos assistindo, amigos de vocês. Ah, com certeza. Pessoas que trabalham com vocês. E agradeço pela audiência. Que tenha ficado todo esse ensinamento. Eles são maravilhosos. Além de artistas intelectualizados. Artista é. É para ser isso. Mas, às vezes, não são. Um ou outro que resolve não estudar. Mas, assim, são pessoas incríveis que estão acima da média. Então, que eles sirvam de exemplo para vocês. Eu trouxe essas duas pessoas maravilhosas. Que têm essa forma de pensar que só vai fazer com que os outros progridam. Então, eu desejo muito sucesso para vocês. E até a próxima semana. E até a próxima semana. E até a próxima semana.